Dia 31 de maio é o dia mundial de combate ao tabaco. A gente já sabe, né? Já está mais que difundido todos os malefícios que o cigarro proporciona para a nossa saúde. Mas esse ano nós temos um componente a mais para convencer, para motivar as pessoas a pararem de fumar, que é exatamente o novo coronavírus que está aí. A gente vai conversar com a doutora Suziane Lima, presidente da Sociedade de Pneumologia aqui do Rio Grande do Norte. E eu estou vendo... Bom dia, doutora Suziane. Bem-vinda. Bom dia, Juliana. Muito obrigada pelo convite novamente. Estamos aqui para falar de algo muito importante para a população. Me sinto muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu estava dizendo, realmente, eu estou vendo um movimento muito grande dos pneumologistas para aproveitar essa data e realmente conscientizar em relação ao Covid-19, né? A Covid-19. Quem fuma está mais sujeita aos riscos? Quem fuma desenvolve essa forma mais grave da doença? O risco é maior? Qual a relação aí do cigarro com a Covid-19? O que acontece? Porque esses fumantes têm um risco mais importante que nos leva a ficar de olho mais como profissionais nesse paciente que são fumantes ou que deixaram de fumar há pouco tempo. Ou até nos que foram fumantes. Porque, infelizmente, os maleficos de cigarro não cessam imediatamente ao parar de fumar. Então, existe um certo tempo de acompanhamento. O nosso sistema respiratório, dentro, ele tem estruturas que são bem pequenininhas, vistos a microscópio, chamadas filhos. Esse filho, ele funciona como se fosse uma vassourinha dentro do nosso pulmão e dos nossos broncos. Eles tiram o corpo estranho, os corpos estranhos que vão entrando todos os dias no nosso organismo, na nossa vida respiratória. Germes, pós, poeiras. Então, ele funciona como um fator de limpeza. Eles funcionam como um fator de limpeza para a nossa vida respiratória. O cigarro, o cachimbo, o charuto, a cannabis, eles fazem com que esses filhos, eles tenham as atividades paralisadas. Então, a vassourinha do pulmão de limpeza para de funcionar. É tipo como se a gente tivesse uma casa e a nossa vassoura não pudesse varrer, porque ela não funciona por algum motivo. Então, a nossa casa vai ficar suja. E esse acúmulo de sujeira, no caso de germes, pós, poeiras, ele vai aumentando. O que significa que se eu tenho mais germes, mais fatores inflamatórios, como pós e poeiras, eu vou ter mais sintomas respiratórios e posso ter mais susceptibilidade pelo acúmulo de germes a desenvolver doenças infecciosas, virais, bacterianas e até cínticas. Então, por isso que dizem que o cigarro faz diminuir a imunidade da árvore respiratória. Importantemente, de maneira local, é assim que ele age. Ele diminui a limpeza do sistema respiratório. E isso é uma verdade mesmo. Acontece, a gente tem estudos, já que isso já é bem estabelecido, né? Não é que a gente queira fazer nenhum tipo de terror, mas isso é verdade mesmo. Você tem estatísticas aí do... Em relação ao cigarro, em relação ao fumo, quantas pessoas vão morrer esse ano, quantos casos de câncer de pulmão, que a gente sabe que está tudo relacionado ao cigarro. Em relação às estatísticas, Ju, a gente sabe que o câncer de pulmão, por exemplo, hoje, é um dos... é o que mais mata no mundo, tanto homens quanto mulheres. Apesar de não ser que mais prevalece nas mulheres, né? Que geralmente são os de sistema reprodutor, tanto na mulher, quanto no homem. Mas é o que mais mata, devido a um diagnóstico muito tardio. Porque você vê que, por exemplo, o câncer de pulmão... A pessoa que fumou, que fumava, todo mundo fala, é a tosse do fumante. Ah, é a secreção do fumante. Tipo, ah, mas ele fumava, é normal porque... Ah, mas ele tinha secreção, então é normal porque... E ter catarro, né? Gente, tosse e catarro não são sintomas normais. Não são coisas que você sente habitualmente. Então, o que acontece? Geralmente, esses diagnósticos são feitos muito tardiamente. A não ser que, como a gente recomenda, que o fumante ou o esfumante faça todo ano um exame de imagem, pelo menos um raio-x. É você ter uma chance de pegar mais precocemente um câncer desse. Então, infelizmente, o que a gente vê é que ainda o câncer de pulmão prevalece, como o que mais mata nos dois gêneros. E a gente, infelizmente, consegue ver ainda uma queda no tabagismo, graças a Deus, mundialmente. Mas, como os efeitos do cigarro perduram em relação ao câncer de pulmão, por exemplo. O risco de uma pessoa que parou de fumar hoje só vai ser igual, daqui a 10 anos, de não ter câncer de pulmão igual ao outro que nunca fumou. Lógico que, gradualmente, todos os dias esse risco diminui. Então, a gente ainda está vendo muito câncer de pulmão, porque, por mais que os efeitos ainda estão prevalecendo. E a gente tem taxas aí de 25% de infartos que acontecem no ano, 25% de AVCs, principalmente isquêmicos e alguns hemorrágicos, que acontecem por causa do cigarro. Quem tem infizema fulmonar, bronquite crônica do fumante, geralmente são 90%, 85% dos fumantes serão desenvolvendo falta de ar, importante, depressão abundante, tosse, fazendo com que a vida, a qualidade de vida dos pacientes diminua, importantemente. Então, são os cientistas importantes, né? Imagina que 25% das pessoas têm infarto, só porque fumam. É importante demais, é muita doença, por isso que fala, o tabagismo é a maior causa de doenças que são preveníveis no mundo, né? As pessoas só pelo fato de não fumar, não fumarem, não deveriam ter essas doenças. E que muitas vezes são lesais. Muitos infartos são fulmonantes, muitas vezes são hemorrágicos, a maioria deles são letais, então, isso quando não ocasiona sintomas em que a morte é muito difícil, né? É lenta, é dolorosa, como em infizema fulmonar, que muitas vezes, por destruir o pulmão, ele faz com que o paciente acabe os dias no oxigênio, né? Preso a um oxigênio na parede, tendo uma qualidade de vida péssima. Então, a gente realmente precisa combater e essas estatísticas, infelizmente, ainda vão perdurar por um tempo, devido a ser feito. É, a gente vê hoje em dia, principalmente entre os jovens, o uso de cigarros eletrônicos, aquela questão daquele naguilê, que chama. Isso aí, traz o mesmo prejuízo para a saúde que o cigarro normal? Ju, os sinais eletrônicos estão sendo erroneamente, equivocadamente, levados aos pacientes com uma maneira de pensar assim, que o cigarro eletrônico vai me fazer parar de sonar. O cigarro eletrônico, ele não me faz mal. Isso começou nos Estados Unidos, né? E aí, se alastrou para toda... É uma pandemia também, o cigarro eletrônico. Não de você vai, você vê. Eu digo aqui no Brasil. Para ensalentar, ele é proibido ser comercializado no Brasil. Aí você clica na internet, se dá o cigarro eletrônico, venda, você vê assim, eu acho que um senho, só na primeira fase, inclusive com um preço de baixo custo, sendo vendido sem nenhuma fiscalização. O que acontece? O cigarro eletrônico, ele... A maioria deles tem nicotina, e de todas as substâncias que a gente tem no cigarro, ela é a única que descia. A gente tem quase 5 mil substâncias no único cigarro que fazem mal ao indivíduo. A nicotina é a única que causa dependência, porque ela vai para o cérebro e cria a dependência por se for largar no cérebro, soltar substâncias que causam prazer. E a gente vai querendo mais e mais essa substância para ter prazer. Isso é a abstinência. Quando cai o nível dessa substância, você tem que ter outro cigarro, porque você fica em abstinência, porque você quer ter essa sensação novamente. O cérebro lhe pede, ele é bem inteligente. Então, esses cigarros eletrônicos, a maioria deles contém nicotina. Então, o que significa que você vai continuar injetando o fator dependência dentro do seu organismo e a nicotina, além da dependência, já foi provado que ela é facilitadora de transformações químicas no corpo e levam a substâncias que são cancerígenas, a formação de cancerígenas dentro do organismo. Então, além da dependência ser mantida, você ainda tem o risco de continuar desenvolvendo doenças, doenças malignas. Outra coisa, esses cigarros eletrônicos, geralmente, o veículo que tem, que a gente chama veículo, que é o que faz sair a fumacinha, ele tem gordura, ele é lipídico. Então, o que é que acontece? Quando o paciente está toda hora aspirando aquilo, ele vai levar algumas gotículas de lipídio, de gordura para dentro do seu organismo, para dentro do seu pulmão diretamente, causando doenças que ainda não são nem conhecidas por nós. Estão estudando, né, isso que parou um pouco de falar agora por causa do coronavírus, mas eu quero avisar que as doenças não pararam de acontecer só por causa do coronavírus sair, viu, gente? Então, a gente tem estudos nos Estados Unidos, que tem estados que fizeram lockdown por dar letrônico. Acabou-se dar letrônico lá, porque as pessoas estavam desenvolvendo inspecência respiratória e mortes públicas. Jovem, muitos jovens. E o que que acontece? Quando fizeram a autópsia, o pulmão tem lesões e ainda a gente não tem nem nome direito para dar para esses estudos, essas imagens desses estudos, porque é tudo muito novo. Então, é como se fosse ainda um veneno desconhecido. Se você quer parar de tomar, procure um médico de confiança. A gente tem medicamentos que estão totalmente liberados pela Anvisa, né, que a gente pode passar pelo crivo, né, do conhecimento do seu médico de confiança e que a gente pode ajustar juntos como usar. Mas cigarro eletrônico realmente não serve, porque não para a nicotina desse organismo e leva substâncias de gordura para dentro do seu pulmão, causando levões ainda inimagináveis, que a gente ainda vai ver os malefícios que isso vai trazer. Então, cigarro eletrônico, não. Está fora de cogitação, certo? E, por favor, gente, parte essa informação, porque a gente está vendo que os jovens, isso começou muito com os jovens, e aí os jovens vão participar. E outra coisa, que vende com essência, porque é gostoso, porque é cheiroso, essas são as piores. Aí você coloca mais substância química e o paciente vai aspirar. Então, a gente está vendo muito jovem e as consequências estão sendo muito rápidas, muito mais que o cigarro normal devido a essa gordura. Então, eu peço que faça essa informação, realmente, a quem você conhece e que, por um acaso, esteja fazendo uso. O narguilê, ele tem vários riscos, né? Primeiro, se está passando, geralmente, numa baladinha ou numa casa de boca em boca, geralmente, se está bebendo, está todo mundo ali bebendo um pouquinho e aí não tem o cuidado da higiene. Então, risco de herpes, fungos, é até mesmo densas virais, né? Porque vai passando de um para o outro, densas virais, bacterianas. Hoje, então, nem pensar, né? Deus me... Eu acho que nem está fazendo... Eu espero, né, que as pessoas tenham consciência, né? Porque a gente quer alugar, a gente botava em casa, nas festinhas, botava... Eu quero acreditar que ninguém está fazendo isso, né? Porque a gente sabe que a Rússia, como o cigarro aleatrônico, o narguilê está querendo aparecer também aqui. Era mais comum no sul, no sudeste, mas eu dou aula na universidade e eu gosto de perguntar, eu gosto de sentar mesmo e tem dias que eu tenho a idade dos meus alunos e conversar com eles um pouquinho. Então, eles começam a falar pra mim que tem muito cigarro aleatrônico mesmo, professora, que tem bastante narguilê já, que já tem locais que você acha tranquilo. Então, aquilo é um problema, porque aquele vapor que entra justamente com gordura, com substâncias químicas que geram sabor, que eles adoram, sabores e cheiros fortes, né? Que sejam agradáveis, você imagina que ali tem substância pra quase o estrago que tem cigarro que faz no pulmão. Dependendo do número de pessoas, cada um vai fumar ali 25, 50 cigarros, dependendo, numa noite, é um estrago enorme. Você fala, não, mas eu vou na balada, sim, mas eu vou fumar a semana inteira, meu bem. O narguilê, o narguile e o cigarro aleatrônico, eles são artimanhas, né? Que a indústria do tabaco criou para que ela possa reconvencer, chamar os jovens novamente pro hábito do tabaco, né? De fumar, de uma maneira disfarçada e maquiada, né? Agradável aos olhos, agradável ao nariz, à boca, pelo gosto. Então, é uma maneira totalmente errónea que eles estão passando pro jovem de voltar a fumar e com a ideia de que é benéfico, que é bom, é prazeroso, não faz mal, e deve ser combatido, né? E isso, inclusive porque os jovens, muitos jovens, inclusive até crianças, estão querendo aderir a esse hábito. E até pais desinformados acham que não tem problema e deixam as crianças fazerem, porque, infelizmente, eu já ouvi e de muitos relatos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque aí a indústria do tabaco quer criar novos tabarristas desde muito tenra idade. E aí que mora o perigo. Eles querem viciar a criança dos jovens desde muito cedo. Isso. Eu acho que isso aí é o mais importante atualmente, né? Quando a gente fala, porque realmente, como você falou, as pessoas estão achando que é uma opção saudável ao cigarro e não é nem um pouco, né? Não é uma opção saudável, infelizmente, né? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente teve um ganho enorme com relação ao tabadismo, né? O tabadismo passivo, por exemplo, né? A gente não pode mais ter em fome em lugares fechados. Imagina que antigamente você fumava dentro de avião, um lugar hermeticamente fechado. Olha que loucura, gente. Então, isso é uma grande vitória, né? A vitória que a gente conseguiu desenvolvendo as meditações, a indústria farmacêutica do nosso lado, vendo meditações para parar de fumar e tendo algumas opções mundiais hoje que realmente são importantes para a gente feita. a consciência que se trouxe parando de fazer aquelas propagandas de Hollywood é sucesso porque isso é farado, é o bonitão, tem saúde. O Malboro, o cowboy, que é o bonzão porque ele é forte, porque ele está naquele cavalo bonito, inclusive, o cowboy recebia caixa de caixa da Malboro de cigarro, né? Aquele ator, e ele morreu de caixa de pulmão. Coincidentemente, assim, ou não, é lógico que não, ele fumava demais, fumava em torno de 4, tem que chegar a casa, 4, 5 maços por dia, devido a receber em casa. Então, a gente tem muitas vitórias hoje em relação ao tabarismo, e a maior delas acho que é a conscientização das pessoas mesmo, a mudança do pensamento, que eu era pequena, eu lembro dessas propagandas de Hollywood, Malboro, entre outras, que diziam que fumar era legal, que fumar era bom, que você estava forte, para fazer um esporte, você estava saudável, era que nem o espinafre do papai. E eu acho que a mudança de pensamento que a gente tem é muito importante, porque eu acho que é assim, bom, o que é o mais importante para parar de fumar é a motivação do paciente. Se não tem isso, você não consegue. E aí, eles estão motivados, eles estão vendo na mídia, eles estão lendo, procurando informação, hoje o Google é fácil, né? Então, a gente vai perder tudo isso, porque as eletrônicas, eu falei, vem com uma proposta errônea, de benefícios, né? De ser legal, que é gostoso, que é cheiroso, que é bonito. Talvez aquela mesma proposta do cigarro lá atrás, né? Porque as pessoas não tinham essa consciência. Exatamente. estamos voltando para aquele lugar do início, mas, assim, como hoje a gente tem muita informação, muito rápido, que a gente tem como informar as pessoas, e elas se informarem, porque hoje elas buscam informação, né? Peço que isso se propague para familiares, propague para amigos, colegas, em que a gente possa atingir o maior número de pessoas possível que tenham esses hábitos e que elas parem, né? E também não convidem os outros, porque é muito comum a gente ver as pessoas incentivando, ah, mas é tão bom esse cigarro eletrônico, nossa, estamos sentindo muito bem com ele, né? Então, passa a receita para o outro, e passa o site para o outro, Então, assim, a gente tem que brecar isso agora, porque senão a gente vai estar tendo essa conversa exatamente aqui, a gente já, assim, mais experiente, eu e a gente, lá na frente, falando exatamente do que o cigarro eletrônico fez com todo mundo no mundo, entendeu? E aí, o que a gente fez de benefício até agora vai ter caído por terra. Então, antes que isso aumente, vamos brecar, vamos parar por aqui, vamos tentar informar ao máximo e vamos tentar realmente fazer com que esse hábito trabalhismo, todos eles, sejam cada vez menores em todo o mundo, né? E vamos torcer para que isso aconteça.